Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando, cara, como é que, por que que eu tô com essa felicidade, cara? Que que aconteceu? Ah, olha aí, ó, o cava safado quebrou o motor da CGzinha, da CG varetada, CG não, é uma titãzinha varetada, rapaziada, mais antiga. Pra quem não sabe, esses motorzinhos, eles tem uma vareta que, ela fica trabalhando, e quando o cara faz, pá, ele sai escutando esse e pá, certo? Diz que o não fez, não, certo? Ó, rapaziada, é o seguinte, ó, ó, pedalzão, ó, livre, livre, é tipo Frozen, livre estou, livre estou, e o motor quebrou, pronto. Brincadeira, rapaziada, brincadeira, rapaziada, o negócio é de verdade, eu brinco e tudo, rapaziada, mas o negócio é sério, cara. Eu tô aqui, mas eu tô sentindo, sabe, um peso no coração pelo meu cliente, né, que ele tá desanimado, ó, só porque a moto quebrou. Brincadeira, viu, Damião, não vai se zangar não, velho, se zangar dá dois trabalhos, um de ficar zangado e outro se zangar. Rapaziada, brincadeira, viu, é um cliente da casa que faz muito tempo, certo? Aí, ele gosta de esticar um pouquinho mais, mas, rapaziada, aí acabou que quebrando alguma coisa dentro. Aqui, eu tô desconfiando, bora fazer as apostas aí. Eu tô achando que foi o pino, o pino que segura a biela no pistão que quebrou e soltou tudo. Ou se não, ele acabou toda a compressão e babal, certo? Aí, ó, maneiro, 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 ó, ó, tá livre, livre, ó, ó. Ele tá fazendo só um barulhinho, ó. Então, bora parar de conversa e vamos desmontar. Pra quem já vai chegando agora, sendo o Damião, fortalece com a inscrição. Eu fiz aquela gracinha toda, pessoal, mas não é zoando o cliente, não. Ele é o cliente da casa, jamais que eu vou fazer isso. É porque a gente já tem anos, né, de, de, anos, anos de cliente e oficina, beleza? Aí, no caso, esse daqui, ó, só pra ressaltar, esse motor aqui, quando ele fez, não foi comigo não, tá bom? Só pra ressaltar. Mas, independente de sendo comigo ou não, é, ele quebrou por quê? Um motor desse, se você puxar um pouquinho mais, a galera que anda e estica um pouquinho mais, ele vai chegar a quebrar sim, né, com mais facilidade. E outra, se for pra uma pessoa que andar normalmente, assim, moderada, 40 por hora, o motor desse dura anos e anos, 10, 10, 15 anos sem precisar mexer. E isso eu te garanto, por quê? Tem um motor, foi, se eu não me engano, não, não foi o primeiro motor que eu fiz, não. Deve ter sido o segundo ou o terceiro motor que eu fiz em toda a minha história de oficina. Até hoje, até hoje, o motor tá rodando, e isso depois de uns 15 anos, pessoal, certo? Se eu não me engano, depois de um ano e pouco, é que eu comecei a fazer motor, né, depois que eu comecei a oficina, um ano e pouco, que eu comecei a fazer motor, esse negócio, né, trabalhar de manutenção de motor, tá certo? Esse negócio de fazer motor é meio estranho, né? Fazer como você, quando você pega um material, fabrica as peças, a gente fala aqui, fazer motor, é isso aqui, ó, fazer a montagem, essa parte daqui, ó, de cima, de baixo pra cima, beleza? Põe aí, bora desmontar, chave pra cima e descubra o que que tá acontecendo aqui, agora. É isso aí que vocês estão vendo, olha aí. Olha só o bagaço que ficou, rapaziada. O negócio aqui foi sério, viu? Ele disse que só deu um pá, né? Deu um pá pra parar mesmo, viu? Rapaziada, o cabo botou pra detonar mesmo, olha só a condição que ficou o cabeçote, rapaziada. O cabo botou, foi pra arrebentar mesmo, ó. Botou, foi pra atorar, viu? Olha aí. Rapaz do céu. Como é que ficou as condições desse cabeçote, rapaziada? O negócio aqui ficou feio, viu? Ficou, foi feio. Feio sou eu, aqui ficou, foi horrível. Rapaz, o negócio aqui, a bagaceira foi segura, viu? Vamos ver o que é que vai dar. Olha aqui, ó. Ó, o pedaço da válvula ficou enganchado no pistão. Por isso que ele ficou só... Com certeza quebrou o pino aqui. Deixa eu ver o pino. Pino quebrou não, mas não tem compressão, por isso que ele tá só... Então, rapaziada, aqui o negócio foi sério, certo? Flutuação de válvula é muito comum nessas CGzinhas varetadas, rapaziada. Então, a gente vai desbulhar agora esse motor. Bora tirar aqui a camisa pra vocês verem como é que ficou embaixo, como é que ficou. Vai ter que abrir tudo? Acredito que sim, porque logicamente quebrou pedaço aqui. Então, a gente vai ter que abrir, né? Mas a gente, por enquanto, vamos abrir até essa parte aqui. Olha aí. Desmontado, né? Já tem a parte do cilindro também. O dono acabou de perguntar se dava pra salvar o cilindro, né? Rapaziada, se fosse pra montar, até que dava. Mas, vocês acham que eu deveria me arriscar? Olha aí, pessoal. Nunca. Olha aí, ó. Aqui a parte aqui tá machucada onde a válvula pega, ó. Olha aí. Certo? Então, isso aqui tem que ser retificado. Isso aqui, de jeito nenhum, presta mais. Tá ok? Olha aqui. Ela tá com alguns vazamentos também, né? Então, olha aqui. Já o pistão fora, como é que ficou, ó. Certo? Aí, aqui, ficou dessa forma aqui, ó. Olha lá. Tem um pedacinho de pistão lá. Certo? Então, rapaziada. Olha só. Essa biela é um pouco duvidosa, gente. O que vocês acham da gente montar com essa mesma biela? Diz aí. Deixa aí nos comentários. Devo me arriscar depois de uma pancada muito firme aqui, né? Mas, parenta, parenta. Parece que ela tá... Parece que essa bicha já foi recuperada, pessoal. Olha aí, ó. Tá como se tivesse sido... Lixada, né? Olha aí. Já tem uma marquinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, rapaziada. Meio estranho, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ver aqui com o dono. Nós já estamos vendo aqui um orçamento. Agora, a parte mais feia do assunto, meu amigo. Essa daqui, ó. A bagaceira aqui ficou feia, meu amigo. Viu? Aqui, destroçou mesmo, viu? E o ruim é que na hora de tirar essa válvula, ou essa... Essa vela, ela pode sair rasgando a rosca. Certo? E aí desmanchar. Então, isso não é interessante. Mas, vamos ver o que dá pra fazer. O que acontece pra fazer isso? O que acontece na flutuação de válvula? Rapaziada, olha só. O que acontece na flutuação... Na flutuação... Parece que não sai. É flutuação de volta. Isso aqui é o cabeçote. Aqui, as duas molas são as responsáveis pra subir ele de volta, né? E esse comando aqui de cima, ó. Fica aqui, ó. Traindo. Tô botando ao contrário. Aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Certo? Olha aí. As varetas acionam aqui, baixam a válvula e aí faz todo o processo. Uma baixa, outra levanta. Uma baixa, outra levanta. Aí, isso quando chega numa certa velocidade, numa velocidade tão alta, que ela faz isso, ó. E aí, o pistão também alcança uma velocidade maior do que a válvula consegue se recolher, certo? Ele vai subir e descer tão rápido que a válvula não vai dar tempo ela subir de volta. A mola não vai ter força de subir ela, né? Na mesma velocidade que o pistão tá trabalhando. O que que acontece? Se o pistão tá trabalhando com tanta velocidade e a válvula não conseguiu acompanhar, ela ficou flutuando. O que que aconteceu flutuando? É tão rápido que esse braçozinho aqui bate na cabeça da válvula? Tão rápido que a válvula tá numa velocidade tão grande que ela não consegue voltar, né? Na mesma velocidade. E isso acontece que o pistão pega ela aberta. Aí, pronto. Acontece a bagaceira aqui. O que que aconteceu? Espero que vocês tenham entendido. Me enrolei um pouquinho, mas é de jeito aí. A válvula trabalha numa velocidade tão grande que a mola não consegue recolher ela na mesma velocidade que o pistão sobe, certo? Então, o pistão sobeu com tal velocidade grande que pegou a válvula aberta. Aí, bateu na cabeça do pistão e quebrou, certo? Isso é isso. E acompanha aí que nós vamos ter mais capítulo dessa novela aqui. Quanto é que vai dar essa brincadeirinha? O cliente tá aqui se mordendo, mordendo as unhas, né? Ansioso pra saber o preço. Mas tudo bem, calma aí que ainda tem coisa pra desmontar, né? Vamos lá. Rapaziada, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Centro dele lá em Fortaleza. Se vocês estão todo dia, vídeo aqui no canal, meio dia e seis horas. Às vezes, apaga-se um pouquinho do horário, mas pode esperar que tem, viu? Novidade todo dia aqui no canal Júlia de Mota. Tudo sobre moto você encontra aqui, mas é tudo mesmo, pessoal. Tudo, tudo, tudo. Valeu e até o próximo. Já gostou, já sabe, né, rapaziada? Tchau. 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 Tchau.